Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes, já pedindo aí aquele like antes de mais nada, né? Sua inscrição e o seu compartilhamento, tá? Bom, eu vou trazer pra vocês previsões arrepiantes do Rodrigo Tudor, né? E eu peço que vocês assistam até o final, porque vai dar o que falar. Pode rodar o vídeo. Eu lembro, quando eu era pequenininho, o povo ia lá, a gente viu, o povo votava na Xuxa, votava no Michael Jackson. Sim, sim. Para, isso aí ia andar pra trás, de jeito nenhum, né? É verdade. Rodrigo, ainda puxando aqui, mudando um pouquinho de assunto, já que a gente falou um pouquinho ali de nova variante, até tinha esquecido de perguntar, que alguns dos seus seguidores pediram pra eu perguntar pra você se você vê algo relacionado a uma nova doença surgindo. Não digo só doença, um novo vírus, o tal do fungo negro, ou qualquer outro que você tenha feito algum levantamento, ou por hora não, pelos próximos meses aí, tá tranquilo desse tipo de coisa? Não é nem por hora, não vai, não vai ter, não vai ter, é o que eu sempre falei. Essas doenças aí, muita gente cética, ah, por que que ninguém previu, por que que não vai ter isso? Não tá escrito pra vir nada disso. Só teve o coronavírus porque foi um vírus criado. Não vai ter nada disso, não tem mais. Pode ter o fungo, eu sei que existe, mas assim, ele não vai ter força, essa força viral, ele não vai ter. Igual a gente sabe ter milhares de doenças espalhadas aí, não vai ter força. O que eu tô prevendo lá atrás, se eu tô dando a cara pra bater, é a vacina, a cura da AIDS, a cura do câncer. Então a gente tem que parar de prever negações e começar a prever as coisas boas que vai ter. Eu tenho certeza que em 2022 não tá aí com a vacina contra a AIDS. Bacana, eu ia até te perguntar isso, vamos falar um pouquinho disso, esse lance aí de vacina contra a AIDS e contra o câncer, você pode adentrar um pouco mais a fundamento ou você ainda não fez todos os levantamentos? Sobre? Sobre essa possível cura aí, tanto da AIDS quanto do câncer, que você comentou aí rapidamente. É uma certeza, tá? A certeza da vacina da AIDS e a cura da AIDS. É uma certeza que a vacina da AIDS, olha que eu tô falando com muita antecedência, ela vai chegar, vamos falar de forma mais intelectual, a vacina contra o HIV vai estar chegando brevemente. Isso aí é questão de fechar as questões aí de laboratório, etc. Mas já é uma realidade. O mundo, da mesma forma como eu falei da vacina do corona, vai ter a vacina contra o HIV. E em relação ao câncer, eu não vejo vacina, mas eu vejo algum tipo de tratamento, alguma molécula, alguma coisa descoberta que eu não sei explicar dentro da minha humildade, que eu não sou médico, vai ter a chave aí de forma muito clara. Então, eu prevejo a cura da AIDS e também do câncer. Bacana. Rodrigão, vamos agora passar para o mundo das celebridades, tem bastante perguntas do pessoal aí. Vai mandando a sua pergunta que a gente vai tirar. Hoje é um dia feliz aí para o Rodrigo Tudor, completando 100 mil inscritos, então eu creio que ele não vai ligar de responder vocês aí, né, Rodrigo? Tirar um tempo aí para os carinhos. Não tem ninguém sem responder. Sim, o Rodrigo tá sempre disposto aí. E a gente já chegou a fazer live, Rodrigo, eu tava vendo aqui, que a gente ficou mais tempo respondendo o pessoal do que trazendo previsões. Ou seja, a gente usa muito o dividimento. Isso. Agora, se eu colocar uma lá dentro aí, eu previ, eu previ lá em dezembro, a minha preocupação com o Papa Francisco. Sim, sim, verdade. Vamos falar disso. E ele tá, eu tenho feito consultas no Tarot pra ele, tá saindo a carta da morte a todo momento. Nossa, pesado. Eu vou deixar registrado que o pessoal aqui tá cobrando, falar de forma nu e crua, eu já falei tudo de forma nu e crua. Não vai passar nada de votação em papel, isso não vai acontecer. Esqueçam, não vai acontecer. E eu falo com propriedade, isso não vai acontecer. Não vai acontecer o sucesso. Não mandem perguntas quando você estiver vendo gravado, porque é impossível responder, tá? Com certeza. Sobre o universo artístico, infelizmente, nós vamos perder um grande apresentador esse ano. Vai ser um luto como foi aquele luto do Gugu. Nós vamos chorar muito e vamos dar adeus também a uma grande atriz. Então, são dois lutos que estão previstos. Não é nada bom, mas a gente tem que falar, né? É isso aí. Entendi. Aí, ó. Fica aí essa previsão final aí, tá? E você que estiver assistindo gravado, nós vamos cortar, depois, na hora que terminar a live, essa parte aí de perguntas e respostas, pra não ficar cansativo, beleza, Rodrigo? Você autoriza cortar nos três canais, no teu também? Então, nós vamos cortar pra não ficar cansativo pra quem estiver assistindo gravado. E eu prometo que eu volto, viu, gente? Eu volto pra atender vocês com o maior carinho. É isso aí. Do mais, eu queria te agradecer, Rodrigo Tudor, por mais uma live que foi um sucesso. Nós passaram no total aqui, ó. Vou até ver pra você, ó. Em um dos canais, 2.319 pessoas. No outro, 8.044 pessoas. E no seu canal, 7.900 pessoas. Ou seja, quase 50 mil pessoas aí que nós atingimos. Fora o que vai vir depois gravado. Com certeza, você merece esse sucesso aí. Então, eu queria te agradecer por participar mais uma vez, viu? Deixa aí o seu recado pro pessoal, seus contatos, enfim. Momento é tempo. Olha, pra quem quiser informações sobre o meu trabalho, é só mandar mensagem nesse WhatsApp. Não liguem, né? Eu já falei, eu já contei pra vocês que eu não faço isso para angariar clientes. Não tem essa necessidade. Se você realmente quer fazer uma consulta, você manda mensagem que dentro do meu tempo eu passo o procedimento de consulta, tá bom? No mais, o meu agradecimento aos 100 mil seguidores. Fora os seguidores que também são do canal do Quebra de Rotina, do Central dos Videntes, seguidores de Facebook, seguidores de Instagram, seguidores da nossa querida Rádio Tatiar, todas as quartas-feiras. Então, o meu muito obrigado por esse número de 100 mil inscritos. Lembrando que o meu canal, ele não tem fins comerciais. Eu fiz para vocês. São orações de diária, de descarrego, de abertura de caminhos. É pra vocês conseguirem uma coisa melhor. Então, vocês prestigiem o meu canal, se inscrevam nele. Eu volto aqui no do Carlos, fazendo previsões, volto lá no meu. Mas o interesse de se inscrever no meu canal, no Rodrigo Tudo, Olá, com dois S, é pra vocês terem acesso a esse material, esse riquíssimo material, de orações, vibrações, simpatias, tudo pra melhorar a vida de vocês, que é postado diariamente. Então, pra gente continuar trazendo isso aí, eu peço que vocês prestigiem o meu canal. É isso aí. Inclusive, o link vai estar na descrição, tá? O contato dele tá aparecendo aí na tela também pra vocês. E mais uma vez, Rodrigão, muito obrigado. O pessoal tá lamentando aqui, que a live tá terminando, que você tem uma mensagem muito linda, uma luz muito linda, que vem de você, Rodrigo. Obrigado, obrigado. Isso aí é isso, é gratidão. Muito obrigado você que assistiu. Deixa like, deixa joinha aí, pra chegar em mais pessoas, a mensagem do Rodrigo Tudor, tá? E a gente se despede aqui. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Viva vocês! Muita luz a todos. Vacina já, hein, gente? Uma vacina aqui, ó. Vão vacinar, vão acabar com isso e vamos ter o recomeço. Muita luz. E que a luz da espiritualidade de Doutor Bezerra de Menezes esteja com cada um de vocês. Amém. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui, muito obrigado. Amigos, opina aí nos comentários, deixa aquele like, inscreva-se no canal, um forte abraço e tchau. Quer ser consultado pelo Vidente Ciganiago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição. e tensão.